Não ganhei nenhum, nenhum jogo, nenhum, nenhum, não tô exagerando, não ganhei nenhum jogo contra a sua embotlane Todos os jogos contra a sua embotlane eu perdi Counter pessoal Cara, a gente simplesmente nunca ganha contra a sua E pior que esse jogo aqui não sei se vai ser diferente não A minha karma ela é 1 barrar 4, vitória e derrota Ganhei um jogo e perdi 4 Minions E aí E aí o top perde se o matchup é ruim para ele, fazer ele aqui são boas geralmente o Kayton já perdeu o links lá vim são de exault ignite aqui A gente vai levar a gank cedo aqui nessa lane. A gente vai levar a gank cedo aqui. A gente vai levar a gank cedo aqui. A gente vai levar a gank cedo aqui velho. A gente vai levar a gank cedo aqui velho. A gente vai levar a gank cedo aqui velho. Eu tanquei o grab pra ela e o cara deu flash. Foda-se. Meu Deus. O Zig simplesmente meteu um TP bot. E flashou a parede. Se foda. Foda-se. 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 Ela errou o que cara stunado? Ela errou o que cara stunado? Ela não deu W no cara Tipo eu stunei o Graves e ela não usou o W no maluco Tipo nada que ela fez ali teve sentido saca O flash que ela deu na lane, esse cara ta bêbado pô A única explicação Fala ter perdido o flash ali comigo tankando o grab pra ela Fala ter levado todo o Z do Swain até agora Cara ele não consegue véi Cara ele não consegue véi Ele não consegue, ele não consegue por as traps de Caitlyn Será que o Zera vai voltar bot? Eu confio que ela desvia de pelo menos um Ela tem vida pra tankar outro Com o shield ela tanka dois Ela não morre Opa o Q até o level 3 e depois começar a upar o E Nossa deu tempo dela em base, gloria a Deus Cara acho que eu vou fazer aquela build full AP da Karma Vou testar Só tem eu e o Ziggs de AP Vou lançar mano Eu boto fé na Irelia A Irelia ganha esse jogo solo se ela quiser não Foda é Swain Eu tenho muito medo do Swain Uou Uou Deixa a wave voltar vai A gente não precisa jogar pressionando vai Vamos jogar pra scale de Karma e Caitlyn Tá tudo bem É tipo É tipo Carme e Caitlyn boneco pra ganhar lane véi Tipo Só que se Você não tem zero confiança no seu ADC Eu não tenho o que fazer pô Tchau Eu queria subir pra ajudar o time. Eu consigo? Nossa, a Ereira morreu no último tiro, velho. O Graves não apareceu lá? Nossa, o Graves. Fica a lei. WTF? Que abalo, velho. Eu acho que o Shin vai morrer também, porque ficou parado lá, velho. Seguiu no Raimundo. Seguiu no Raimundo. A gente tem medo de usá-la calor. Seguiu no Raimundo. Seguiu. Achei que eu podia fazer isso e ia me curar no W. no rw não tenho outra wards ok, 0 wards aqui Fora que, sei lá, eu tô sentindo uma vibe que esse Swain vai carregar o jogo Só que a Aitlin não consegue, pô Ela vai descer com mais range do jogo e ela leva todo o Z do Swain Isso O melhor server do mundo Nossa, se o Graves ainda aparecer o bot, eles vão perder 15 torres Se a Aionia vai mudar, eu também vou te agradecer É o link da Irelia? Não sei É o link da Irelia 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 Tá de espada do Rei já Tipo, não foi nem Close, vei O cara não gastou nem Ult Nossa, o Zigg vai tiltar O Zigg morreu ainda O Ziggs gastou W Achei o cara tava sem R Cara, o Pyke tá tiltado e a gente vai perder esse jogo Não pode ser O Pyke tá trolando Acho que o Pyke ficou com dó da Cait me jogando Ele tá dando handcap Não era pra esse boneco virar deus depois de fechar rei? Era O Pyke tá tendo Nossa, o Voli pegou duas skills, não fechou a item ainda A gente tá atrás que ele tava Tá morto Vai ser o dragão deles daqui A gente sobe, mata o Voli e leva as torres Pô, é o tempo pra fazer Mas nem vai dar, o Voli tá esperto O Voli não vai levar não Se a gente divear ele, a gente dive ele? Vai ter que divear não? A gente não queria dar dive Pô, Irelia e Xin Zhao levam T2 Motivados, não? Sai, 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 sai Vai embora Grizzly, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Eu vou me ajudar, eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Eu vou me ajudar Os caras não foram o Drake, eles eram o Recau pra defender Aí meu time, ao invés de parar de bater na torre Descer e fazer o dragão Morreram Cara, pior que eu não vejo o mundo que a gente ganha esse jogo Além de tipo, sei lá, os caras trollar muito e deixar a gente ganhar Cara, acho que eu vou me ajudar O Pyke tá legit troll, véi Tipo, legitimamente trollando É que raiva do Xin Zhao, véi, da Caitlyn Eu acho que a torre não cai naquele herói, sabia? Sai Sai Botou o flash dele Vai, Caitlyn tá escalando Botou quanto meu item Caralho O item caro da porra, véi Pô, impossível que a herérea com dois itens não mate esse vôleo, véi Tem um item de GMR ainda Tem que voltar a base e pegar fogo de ward Mas ele curou o Milaubri Era pelo sub, mano É que antes só eu já tinha a capinha de GMR e tava perdendo igual, né Acho que é duro Não consegue ficar com o Vully Bear, véi Mano, olha a diferença de jogo, o que que tá rolando O Vully, ele tá literalmente ignorando toda a wave Indo pra cima de dois, tipo, do meu mid laner matando ele O meu time tá tendo que elaborar todo um dive aqui Gastar os dois flash e quase morreram Tá, barões não tão Tá, barões não tão Eu não gosto de Zig Smith por causa disso, véi Tipo, porque quando você pega Zig Smith você já tem o AD Carry Nesse ponto do jogo o Zig não pode ficar mid, ele tem que ficar side O Zig side é horrível, véi Mesmo que eles e o Zeruff lá O Zeruff tá tendo que fazer side Não, 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 não é possível Se esse cara fizer 2v1 É melhor a gente já quitar e ir pra outro jogo Caralho Fala da Caitlyn Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, caralho, véi Nossa, se ela mata esse cara sem morrer, véi Era perfeito, véi Que acabou que o sonho pegou muita kill Que acabou que o sonho pegou muita kill Que acabou que o sonho pegou muita kill Irelia, tu precisa dar TP, amigão Irelia, tu precisa dar TP, amigão 3v1 Ela nem derrubou a torre, nem deu TP cedo, né véi Que arrombado, tudo uma puta, véi Tipo, era insta TP, fazia Baron Ai o cara não derrubou a torre Não deu TP Ai, derrubou a torre Ai, peguei sem querer Sem querer pegar, véi Pô, os cara vão fazer Pô, os cara vão fazer Faz isso pelo menos, vai team Vai todo mundo junto, unido No poder da amizade Vão ficar ponto de alma Mas a gente tem um Baron A gente tenta ganhar o jogo com o Baron, gente, vai Feito amigos A gente tem um Baron A gente tem um Willi A gente tem um Tem um Tá bom. Fight you, fight you, fight you! Liv, dai. Caralho, seu desvio, velho. Uou. F Faiz battle e... Fire todos buff, folks. . . Legendíssimo, desembaram que ele é todo jogo. A gente tá perdendo pra esse mundo. Ai, deu certo, ele matou os dois. Cara, olha o play que o Pyke fez. Mano, olha o Pyke jogando e ele mataram os dois lá. Que isso, cara. Duvidei, a gente tá GG mid. Não dá, né? Oh, agora dá. Mano, não dá de novo. Cara, que sofrido, velho. Por que que é tão sofrido ganhar um jogo, cara? Caralho, oh, pra perder é tão fácil, né, mano? Tipo, pra perder esse jogo aqui não era muito fácil? E por que que pra ganhar é tão difícil, velho? Caralho, que duro, velho. As partidas hoje, mano. Hoje não, todo dia, né? Tá pesando, tá pesando. Cabeça tá dodói. Pyke provou ter um loader na Coreia? Mano, eu não faço ideia do por que que esse Pyke te lutou. Será que foi porque o Swain pingou ele? Não sei, mano. Não sei, tipo, realmente não sei. Mas ele só te chutou e começou a trollar o jogo. Tipo, por que? Descubra. Tá num dia ruim, coitado. Que isso, jogou lá pra caralho hoje. E a minha Karma venceu, né? De alguma maneira, eu venci de Karma. De outro lado, eu tenho um perif de Karma. Vamos lá.